Dá uma senta da piranha Que eu te pego por vantagem Hoje tu tá com o RD Fica suave na nave Dá uma senta da piranha Que eu te pego por vantagem Hoje tu tá com o RD Fica suave na nave Me arrasta pra base sih com a minha escreca Sem dói sem prensa que a hora é essa Já peguei a vida me aqui com as談as Me mostra na pratica que eu tomo faga Me arrasta pra alte situação Meõe minha escreca Sem dói sem prensa que a hora é essa Já peguei a vida me com as談as Me mostra na pratica que eu tomo faga Olha só fica de qualquer caducada envolvente Pode viver com a piranha Pode viver com a piranha Pode viver com a piranha Dá uma senta da piranha Eu te pego com vantagem, hoje tu tá com o RD Fica suave, lanado Dá uma senta da piranha Eu te pego com vantagem, hoje tu tá com o RD Fica suave, lanado Me arrasta pra base, come minhas girecas Sem dóis, sem pressa, que a hora é essa Já peguei a vida que tu é cegas Me mostra na prática como tu faz Me arrasta pra base, come minhas girecas Sem dóis, sem pressa, que a hora é essa Já peguei a vida que tu é cegas Me mostra na prática como tu faz Olha só, fica de qualquer catucada envolvente Pode viver com a piranha, pode viver com a piranha Olha só, fica de qualquer catucada envolvente Pode viver com a piranha, pode viver com a piranha Oh, 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 oh